Rapaziada, vamos dar uma olhadinha nos voos internacionais da Gol, que eu vou chegar num outro detalhe bastante interessante. Dá uma olhada aí, eu não vou falar todos os números pro vídeo não ficar bem enchendo linguiça, é muito chato, tá? Mas olha só, tem voos pro Uruguai, pra Montevideo, tá? São 14 voos por semana. Na Argentina, olha só, Aeropark, 11 voos. Pra Bolívia, Santa Cruz, 7. Paraguai, a capital Assunção. Olha só, tem voos pra Mendoza, na Argentina, tem voos pra Ponta Cana, na República Dominicana, apenas 3 vezes por semana, mas tem. Aí tem voos pra Córdoba e pra Rosario, também na Argentina. Olha só, a Gol opera voos só de Guarulhos, eu tô falando, hein? Pra Rosario, Córdoba, Mendoza e Buenos Aires, na Argentina. Quatro cidades, tá? Buenos Aires é o E6, mas enfim, acho que em breve ela deve voltar. Ao Aeropark, mas nessa lista vai ter voos para o Aeropark, tá? Para a partir de Brasília, são 7 voos pra Miami, isso por semana que eu tô mostrando aqui, tá? E mais 7 voos para Orlando. O GIG é o terceiro aeroporto em número de voos semanais. Tem voos aí agora todos para o Aeropark, diferente de Guarulhos que partem para a Rizeza. Tem voos para Córdoba e Rosario. Olha só, 3 cidades na Argentina atendidas pela Gol, a partir do Galeão. A partir de Florianópolis tem voos para o Aeropark e um voo para o Aeroporto de Ezeiza. O Ezeiza, pra quem não sabe, é bem longe da cidade, tá? Sei lá, você pegar um transporte público, leva 2 horas pra você chegar na cidade. O Aeropark fica bem no meio de Buenos Aires em 15, 20 minutos. Tu tá ali perto da Praça Rosada, é muito mais fácil, tá? Eu voei para o Ezeiza, sei lá, um dia eu vou voar para o Aeropark para viver essa experiência. Fortaleza tem um voo para o Aeropark, um voo para Miami e um voo para... Que vai abrir, na verdade, vai abrir agora para Bogotá, 2 voos por semana. Vai começar provavelmente lá por agosto, ainda não foi definido. Manaus tem 3 voos por semana para Miami. Suriname de Belém, são 2 voos por semana para Paramaribo, em Suriname, a capital de Suriname. Tem demanda pra isso. E olha só, tem um voo por semana a partir de Maceió, Natal, João Pessoa e Recife. Agora eu te pergunto, tem demanda pra Argentina? Muita. Bom, em breve eu vou colar na Argentina, tá? Eu tô aqui no Peru, depois eu vou para o Chile e depois eu vou para a Argentina para dar uma conferida nos preços por causa da inflação. Mas, tem demanda pra Argentina bastante. Muitas cidades, tá? Esses voos de Natal, João Pessoa e Recife, Maciel, um voo por semana, Natal, não sei o que. Mas tem, se tem esse voo, é porque tem demanda. E eu vou fazer em breve também um vídeo já... Na verdade, eu vou gravar aqui nessa mesma sequência aqui, para fazer a comparação do Chile, Argentina e Montevideo. Aquela questão da Azul, que tá cada dia mais e mais estranha. Bom, você já fez algum desses voos internacionais da Gol? Eu ainda não voei. Mas, assim, eu fico surpreso que vai aumentar. Fico surpreso não, vai aumentar e muito esses voos na Argentina por causa da demanda, da economia que tá, a gente sabe, na inflação. Os preços estão subindo, não está tão barato. Eu imagino, eu fui ano passado para Argentina, que nem falei, vou voltar agora para dar uma conferida. Quem sabe fazer algum voo interno ali, com alguma companhia interna, de qual eu fiz ano passado. Mas, nada certo. Um forte abraço, inscreva-se nesse canal, caso você ainda não seja inscrito. É isso, até o próximo vídeo. Tchau.